Mas vocês torcem contra, não torcem? Não adianta torcer contra. Corinthians é Corinthians. Nada é igual que Corinthians no mundo inteiro. Parabéns. Vamos lá então, vamos lá então, vamos lá então. Todo mundo ligado aqui na Rádio Caqui Neto. Que show do Corinthians. Aí, Osante, vocês estão achando que nós vamos cair? Estão torcendo pra nós cair? Estão com uma inveja, dor de cotovelo também? Uma dor de cotovelo do cacete que vocês estão? Do Memphis? Do Garrilho? Vocês estão com uma dor de cotovelo do Augusto Melo? Do Família e Soldado? Do Corinthians? Olha o que é esse time. Isso não é um time, isso é uma nação. Isso aí é uma outra coisa. É uma coisa do mundo. Uma coisa que o mundo não sabe. Só vai saber agora. Vocês sabem que o Corinthians é isso. Ou vocês não sabem? Mas vocês torcem contra, não torcem? Não adianta torcer contra. Corinthians é Corinthians. Nada é igual que Corinthians do mundo inteiro. Parabéns, André Ramalho. Parabéns, Romero. Parabéns pra vocês que conseguiram essa classificação histórica. Mesmo o árbitro não querendo.